Sim, o Mahamanta Harekrista é o Yuga Dharma, que foi dado por Titânia Mahaprabhu. Porém, Mahaprabhu também revelou que o serviço harada é público. Os nossos mestres, na língua do Shimabaga, na língua de Bhakti Mata, de Upa Goswami, Titânia Upa Goswami, descendo por toda a sucessão discípular, eles estabeleceram também o canto do Gai. Junto com a Japa, 16 vozes de Japa, os quatro princípios regulativos, os devotos que recebem a segunda iniciação, devem meditar três vezes ao dia no Gai e Climantra. E a culminância, o resultado desse Gai e Climantra, em nossa vida, em nosso serviço profissional, é os pés de López de Japa. É os pés de López de Japa. Vamos meditar nisso. Como que o Gai e Climantra nos levam ao serviço aradarani? Sem o serviço aradarani, a nossa vida espiritual ainda é debilitada. Sem compreender a importância de Hada, a importância de Gurudeva. As escrituras também falam que Shri Gurudeva é a manifestação de Hada em nossa vida, na matéria. Shri Gurudeva não é diferente de Gai e Climantra. Isso é hierarquia que eu falei. Tudo é hierarquia. É emocional até estudar os pés de López de Cristo. Engolou para lidar. A Upada menciona no décimo canto do Bhagavatam, ali como aquele quadro. Hada e Krishna, os seus passatempos mais íntimos. Se nós observarmos bem aquele quadro, ali nós temos as golpes, as manjares. Estão com as servas imediatas de Hada. Quando Hada e Krishna precisam de alguma parafernália para os seus passatempos, então é requisitado as manjares. Nessas oito manjares existe uma líder, que é Lupa Manjari. Sempre existe a hierarquia espiritual. Essa hierarquia nunca é quebrada. Quando Hada precisa de alguma coisa ali, de alguma parafernália, até ela chama a manjari líder. É a Yupa Manjari. E o Yupa Manjari tem suas subordinadas. Se Krishna precisar de uma cânfora, de um sândalo, qualquer parafernália que Hada precisar ali, então tem aquela golpe dentro da hierarquia que vai suprir aquela parafernália. E essa hierarquia vai passando por vários níveis de golpes, de brindado. E essa hierarquia raramente é quebrada. Então dentro da espiritualidade também existem suas regras, também existe sua hierarquia. E na hierarquia maior, Chidimá Tiradarani é a serva mais íntima de Krishna. A alma mais entrega, totalmente Sharanagati, é Chidimá Tiradarani. E é tão inconcebível o amor à entrega de Tiradarani que o próprio Krishna não entende. Ele quer entender. Aí ele assume a forma de quem? Chaitanya Mahapra. Poder vir e compreender que amor é esse, que essa alma, que essa Arada tem por mim. Eu quero entender essa entrega, esse Sharanagati. Então, é Titânia Mahapra Lula, é Advent. Temos algum tempo? Ainda? Eu queria explicar muito bem esse Advent de Chaitanya na forma de Arada e Krishna. Então vamos voltar lá no Dança da Raça, cinco mil anos atrás, e brindar a meia-noite no Seva Kundi. Então Krishna está dançando com todas as golpes, ele se expandiu, e está dançando com cada uma delas. No centro, é uma mandala de golpes, tem ali? Acho que tem por ali, né? Tem ali? Então Krishna dançando com cada uma delas, e Arada está no centro com o Krishna original. Os outros são prakashas, expansões de Krishna que estão bailando com cada uma das golpes. E o Mahamaya de Krishna faz cada uma pensar que Krishna só está dançando com elas, com mais ninguém. exclusivo, Krishna é bem. Porém, acontece algo durante essa lila. Cada um, em certo momento, ela tem uma visão superior, e ela percebe, caramba, Krishna não está dançando só comigo, então eu não sou a predileta dele. Então ela se zanga. Olha que interessante esse passadeiro. Que é a partir dessa zanga de Irada, que o Mahapagú vem. Então está tendo oração a lila, Krishna dançando ali com todas as golpes, e de repente, Arada Gani, Krishna não é meu exclusivo. E eu pensei que era. Então ela fica muito zangada, e ela, enquanto Krishna está ali inebriado com a dança, com aquela coisa linda, com as golpes, ela sai de fininho, pela direita do Sevapundya, e adentra pela floresta de Vindava, na noite, chorando, totalmente brava com Krishna, que ela descobriu ali, naquele momento, que eu não sou exclusiva. O meu serviço devocional ainda não é perfeito, ainda estou longe de ser uma devota de Krishna. Então, ela sai ali, chorosa, magoada, e adentra, na escuridão da noite, na floresta de Vindava. E Krishna continua ali, com as suas expansões bailando, mas de repente Krishna, Caraca, cadê? Cadê Radarana? Cadê a minha predileca? Cadê a minha Shakti? E ele vê ali, só vê as expansões dele, ele dançando, mas cadê a Shakti dele? A parceira dele, a outra metade dele. Radarani saiu pela direita, e se adentrou, na floresta zangada, à noite. E Krishna, sai, pela, esquerda, na busca de Radarani. Ele sai por portas opostas, do Seva Kundi. E a purgaça, a liga continua ali, mas Radarani adentrou, e um dado momento, ela se dá conta, que ela está perdida, no meio da floresta de Vindava, e a coruja, os animais da noite, assustam ela, e ela começa a ficar em ansiedade. E ela tenta voltar, para o Seva Kundi. Só que ela se perde, ali no caminho. E Krishna, ao mesmo tempo, também está procurando por ela, dentro da floresta. Então, os mestres explicam, que ali no Seva Kundi, estava havendo um Rasa Lila, que nós classificamos como, Madhurya Rasa. Krishna, com suas golpes, com sua consorte, com sua amada, estão ali em Madhurya Lila. Mas, de repente, eles se separam, aí já não é mais Madhurya Lila. Chama-se, Aldária, separação. Krishna, loucamente, dentro da floresta, procurando por Ad, onde estará, onde estará, onde estará, e irá Darani, tentando voltar, perdida na floresta, onde está Cristo, onde está Cristo, onde está Cristo. Então, Madhurya termina, eles já não estão juntos, dançando, se amando, mas estão perdidos, e loucamente, um buscando pelo outro. Então, esse Lila, de um buscar pelo outro, chama-se Aldária Lila. Separação. Ouvir para a Lâmara. Né? Mas, num dado momento, Krishna começa a chamar, Ei, Rade, Rade, e ela de longe, Krishna, Krishna, e um ouve a voz, do outro. Onde você está? Eu estou aqui. Então, eles caminham, um na direção do outro, e quando eles se veem, ali na floresta, e a Darani, se lança, para cima de Krishna, num abraço, e Krishna se lança, para a Darani, num abraço, né? E na hora que os dois, se abraçam, os dois se fundem. E aí, Madhurya, essa gente tem uma canção, que é assim, Glórias a Ti, Orada, Madhava, que brinca pelos bosques, de Vlindava. Ó, Filho querido, de Mãe, a Soda, Tu eres o amor, de toda a Vládia. Glórias a Ti, Ó, Sri Titânia, que sempre bailas, em Sankitana. Esqueci a minha festa. Mas fala, que quando, quando, Madhurya se envolve, Aldaria, ali manifesta-se, Titânia, Marhubá. Então, essa busca, um pelo outro, de repente, os dois se reencontram, e se fundem no outro. Só que a tesourada, Tiradarani, cobre o negro, chama, de Cristo. E ali, manifesta-se, Titânia, Marhubá. Tem um quadro, que mostra os dois se fundindo, quando é o pé do um, o braço do outro. Se você olha direito, você vê Titânia, Marhubá. Tem, ali tem, né? Então, ali é Titânia, Marhubá. Então, quando Madhurya se envolve, Aldaria, e quando Aldaria, se torna Titânia, Marhubá, o encontro, o reencontro, Tiradarani, Cristo é mais intenso. Então, esses são exemplos, passatempos, da gente entender, assim, a importância de Tiradarani, dentro do processo do Baixinapesa. Dentro do processo do serviço revolucionário. Às vezes, a gente fica muito focado em Cristo, 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 mas não é bem assim. Eradei, Cristo. Eradei, Cristo. Cristo é Cristo, Aradei, Eradei. Sempre, Tiradarani. Tanto é, que, depois, no final desse passatempo, quando os dois já estão apaziguados ali, já recordaram a consciência, Eradei, Eradei senta no colo de Krishna, e Krishna, faz assim um mimo, um dengo com ela, e fala, eu te prometo, que o seu nome, sempre será cantado, antes do meu. E a gente canta, o nome de Eradei, antes do nome de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Aradei Krishna, Aradei Krishna. Hã? Olha a importância, que o próprio Krishna, ali sinalizando, a importância de Eradei, que o seu nome, sempre será cantado, antes do meu. Sempre o nome de Eradei, sempre as glórias de Eradei. Salve, Shumat, Eradei Krishna. Vamos, Readei Krishna. Sperm, Sperm, Sperm.